A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O amor que em nós pusestes Para os outros inflamar Adeus Pai e ao Seu Filho Por Vós dai-nos conhecer Que de ambos procedeis Dai-nos sempre firmes crer Nesta terra de exílio Guardarei Vossos preceitos Lembrai-vos Lembrai-vos da promessa ao vosso servo Pela qual me acumulastes De esperança O que me anima na aflição É a certeza Vossa palavra me dá vida Ó Senhor Por mais que me insultem Os soberbos Eu não me desviarei De Vossa dor Recordo as leis Recordo as leis Que Vós outrora Proferistes E esta lembrança Me consola o coração Apodera-se de minha indignação Apodera-se de minha indignação Vendo que os ímpios Abandonam Vossa lei As Vossas leis são para mim Como canções Que me alegram Nesta terra de exílio Até de noite Eu relembro Vosso nome E observo A Vossa lei Ó meu Senhor Quanto a mim Uma só coisa me interessa Cumpri Vossos preceitos Ó Senhor Demos glória a Deus Fai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Vossa lei Nesta terra de exílio Guardarei Vossos preceitos Nesta terra de exílio O Senhor O Senhor trará de volta Os deportados de Seu povo Exultaremos 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 De alegria Exultaremos Diz o insensato em seu próprio coração Não há Deus Não há Deus Deus não existe Corromperão-se ações Abomináveis Já não há Já não há quem faça o bem O Senhor Ele se inclina Lá dos céus Sobre os filhos Sobre os filhos de Adão Para ver se resta um homem de bom senso Que ainda Que ainda busque a Deus Mas todos eles igualmente se perderam Corrompendo-se uns aos outros Não existe Não existe mais nenhum Que faça o bem Não existe um sequer Será que não percebem Os malvados Quanto exploram O meu povo Eles devoram o meu povo Como pão E não invocam o Senhor Eis que se põe a tremer De tanto medo Onde não há o que temer Porque Deus fez dispersar até os ossos Dos que te assediavam Eles ficaram todos cheios de vergonha Porque Deus os rejeitou Que venha, venha logo, diziam A salvação de Israel Quando o Senhor é conduzido O cativeiro Os deportados De seu povo Que júbilo E que festa Em Jacó Que alegria Em Israel Demos glória a Deus Pai Onipotente Ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor O Senhor trará de volta Os deportados de seu povo Exultaremos 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 De alegria Amém 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 Quem me protege e me ampara é meu Deus É o Senhor É o Senhor É o Senhor quem sustenta a minha vida Amém 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 E salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece, e escutai as palavras que eu digo. Pois contra mim orgulhosos se insurgem, e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos, quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida, quero ofertar-vos o meu sacrifício. De coração e com muita alegria, quero louvar, ó Senhor, vosso nome. Quero cantar vosso nome que é bom, pois me livrastes de toda a angústia. E humilhados vi meus inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Senhor quem sustenta a minha vida. Deus eterno e todo-poderoso, que nesta hora enviastes aos apóstolos vosso santo paráclito. Comunicai-nos também este Espírito de amor, para darmos de vós um testemunho fiel diante de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.